Fala aí galera, beleza? Homem-Aranha aqui, olha só esse carro pessoal, é uma Mercedes, é, deixa eu ver o nome dela, ah, 45, é um novo carro que o Homem-Aranha conseguiu comprar, e olha só, esse carro aqui, é o carro mais irável, opa, eu não sei dirigir, eu não sei dirigir direito, ah, ai, caramba, ah, ah, nossa senhora, ah, não, pegou fogo na roda, pegou fogo na roda, eu quero água, 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 onde tem água aqui, ai meu Deus do céu, ah, água, água, por favor, alguém com água, ferrou, ferrou, vai, vai explodir o carro, não, 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 já sei, vou jogar o carro, droga, 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 eu tô entrando em cada beco estranho, aqui, pula, pula, uou, nossa senhora, por aqui tem água, vai, 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 sai da frente, sai da frente, sai da frente, sai, 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 vai, 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 por aqui tem água, vamos apagar esse fogo, ai meu Deus do céu, vai, 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 carrinho, tem água ali na frente, ai caramba, droga, droga, acelera, acelera o veículo de bosta, ah, meu Deus do céu, ah, vai pegar fogo, vai pegar fogo, bicho, tá demorando pra esse fogo explodir, hein, tá demorando pra esse fogo explodir, vai, vai, apaga, Ah, Arlequina? Ai, que barulho era essa? Ai, o que você tá fazendo aqui, Arlequina, olha só, o que aconteceu com o meu novo carro? Ai, você pula tão alto, o que que, meu Deus, agora você vai ter um submarino? Ai, que droga, ah, eu não sabia que tinha submarino da Mercedes. Ai, Arlequina, olha só, Arlequina, não vem me zoar agora, tá, eu acabei de perder o carro mais rápido e mais veloz que eu já tive. Pera aí, eu vou tirar ele daqui, ó, pra você, eu sou uma mecânica aqui, ó, aqui, ó. Tira. Comecei, empa, quase, 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 aqui, ó. Meu Deus do céu, tá explodindo ainda mais o meu carro, meu carro ainda é inscritível, ele, ele tem blindagem, Arlequina. Pera aí, pera aí, uma pergunta, da última vez eu deixei você pra ficar com o coringa, agora eu quero saber qual que é teu signo. Meu signo? É leão. Leão, iiii, é muito macho demais pra mim, eu não quero, eu sou ascendente sem câncer. Toma aqui, então, cancerígena. Não, 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 caramba, é caranguejo, meu amor, é caranguejo, você quer apanhar, você quer apanhar, eu vou ter que bater no leão, eu que sou virgem, vem cá. Vem cá, que vai apanhar de uma virgem, vem cá. Chega aqui, chega aqui, chega aqui, Arlequina. Olha só, o que você veio fazer aqui, chamou a Homem-Aranha pra fazer o quê? Olha, eu, na verdade, tá caindo aí, ó, tá deslizando. Na verdade, eu estava andando por todos esses campos aqui atrás de alguém pra me ajudar a fazer parkour. Parkour? Ai, mas olha só, eu sou Homem-Aranha, você viu a altura que eu pulo? Uou! Se você pular muito bem, caiu! Você caiu, pariu! Viu, viu a altura que eu pulo, Arlequina? Fica, 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 fica parado, fica parado, fica parado, fica parado, fica parado. Vou te dar um par... Ai, 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 droga! Não me pega, não me pega! Falta aqui, Arlequina! Falta aqui, Arlequina! Fazer parkour aqui nas montanhas, então! Toma! Toma! Calma, calma, ó, o Parkour, eu quero pular até lá, só que eu não tenho superpoderes. É o quê? Eu queria pular lá do outro lado, mas eu não tenho superpoderes. Uhuuu! Ah! Ah! Caiu que nem um pacote de cocô! Ai, Arlequina, você falou pra fazer... Meu Deus! Parkour! É da hora, a gente tem que fazer uma montanha mais alta. Visão, a gente pode fazer sabe o quê, Arlequina? Parkour no Monte Children! Você já foi lá? Eu não! Eu até queria que me levassem até lá, mas não tem homem que me leve até lá. Então, Arlequina, agora você encontrou o homem que vai fazer isso por você. Deixa eu ver se tem algum Uber aqui pra pegar a gente nesse lugar aqui. Tem, tá. Ah, não tem, tá sem sinal, Arlequina, nem 99! Ai, meu Deus! Tudo é culpa sua que transformou meu carro em submarino! Na verdade, não foi... Eu também fui você, seu besta! Droga, mesmo assim eu quero descontar minha raiva em você, Arlequina! Volta aqui! Volta aqui! Toma! Aqui, ó! Vamos pro Montilha, eu vou arrumar um veículo. Calma, calma, meu amor, calma! Vem, Arlequina, eu quero ver você subir isso sem superpoderes. É, eu não consigo, vou arrumar um veículo. Ai, meu Deus, ela vai arrumar um veículo? Como que ela vai arrumar um veículo no meio do nada? Ai, que droga, que droga, que droga essa Arlequina é muito... Arlequina, 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 Arlequina! Cadê você? Apareceu! Hã? Meu helicóptero! Meu Deus! Eu adorei esse helicóptero! Olha aí! Aí, consegui, consegui, consegui! Ó, Arlequina, olha. Tu sabe dirigir isso, Arlequina? Eu acho que eu sei. Sobe aí. Ah, meu Deus! Subi! Subi! Arlequina, tá dando uma festa ali na frente, ali, Arlequina! Dá uma parada ali, bora ver a galera ali na frente, ali, ó. Tá vendo? Cadê, 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 cadê? Ali, ó, aí, reta, aí, reta. Nossa Senhora! Vai amacabar pra eles! Ah, Arlequina não sabe dirigir isso! Eu vou pular! Eu vou pular! Ah! Ah! Eu vou pular! Ah! Meu Deus! Ela vai bater com esse helicóptero, mano! Ah! Ah, não! Ah, Alice! Ah, Alice vai pular! Ah, socorro! Ah, eu vou pular! Nossa Senhora! O helicóptero! O helicóptero vai cair na água! Nossa Senhora! Nós perdemos! Homem-Aranha! Olha só, Arlequina! Em meio a uma quarentena, esses turistas, tudo na praia! Toma! Turista! Toma! Toma, turista! Toma aqui! Toma! 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 Vamos acabar com eles! Aqui, ó! Toma aqui, vagabundo! Eu sou pisciana! Sai daqui! Eu sou pisciana, irmão! Toma! Volta aqui! Acabando com eles! Acabando com eles! Toma aqui, cara! É isso, Arlequina! Pronto! Ah, sou eu! Sou eu! Vamos fazer parkour, mano! Vamos fazer parkour! Bora, bora! Agora que a gente conseguiu derrotar todos os turistas, a gente pode ir para o parkour, Arlequina! Vamos com a moto dele! Tem outra dele! Vamos embora, vamos embora! Vamos embora! Vamos seguimos! Tá vendo a roda dela? Tá vendo a roda dela como é que é pica? Uh! Olha só! Muito louca, mano! Isso aqui é uma moto para a gente subir lugares de areia, de neve, tá ligado? Não, Arlequina! Ah! Vamos subir então, Montilhete! Ah! Seu idiota! Não sabe nem dirigir! Calma, Arlequina! Vem, vem, vem! Agora vai dar certo! Vai, vai! Vai, vai! Vai dar certo! Vai, quero ver! Vamos embora, Arlequina! Partiu, Montilhete! Eu cadiu! Chegando aqui, Arlequina! Montilhete! Tá frio demais aqui, né, Arlequina! Vai, Arlequina! Mata os caras aí! Vamos embora, Arlequina! Guarda florestal! Guarda florestal, cacete! Guarda florestal! Pegando meu bagulhau! Pega meu bagulhau! Vamos embora, Arlequina! Olha só, Arlequina! Que lugar! Que lugar! Olha só, Arlequina! Que lugar! Que lugar maravilhoso! Ah! E o parkour? E cadê o parkour? A gente vai ter que chegar lá em cima e pular, Arlequina! O parkour é esse! Ai, meu Deus do céu! Vai demorar tudo isso pra subir e um minuto pra pular! É tipo isso mesmo, Arlequina! Não vai ter jeito não! Vambora! O bom é que essa moto aqui é super rápida na neve, tá vendo? Porque ela tem essa roda super especiais aqui, ó! Daí dá pra gente pular e fazer várias besteiras! Cuidado, Arlequina! vai dar merda vai dar merda vai sobe bebê ai conseguiu consegui mais não 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 vamos subir até o fim até o fim vai até o fim vai vai que eu tô fazendo nada acabou acabou aí é o iphone é o iphone explodiu nossa senhora vai 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 clara de moto vai 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 acelera tudo acelerar tudo Eu fiquei preso da moto A última, ai meu deus Alequina, pronto Tchau, Alequina Pronto Alequina, agora olha só A última etapa do nosso parkour vai ser parkour de prédios, ok? Tá bom Tá me ouvindo pelo telefone aqui? Então, vamos lá pra cidade A gente se encontra lá e a gente faz parkour nos prédios Vamos, vamos, vamos Ai meu deus, Alequina, tamo no topo Do prédio mais alto da cidade, tamo vendo tão cocovado Daqui lá no Rio de Janeiro Eu quero ir na Havan Não é Havan, não? Deve ser Havan aqui, do lado de Hollywood Aqui tem o Gris cocovado Ó, a gente vai fazer um parkour agora Tu escolhe um prédio aí que tu quer pular E aí tu pula e tenta chegar nele, Alequina Mas como eu não vou? É o último parkour, se tu errar o parkour tu morre Meu signo não é pomba não, filho Calma aí Eu vou pular neque Vou descer aqui, calma aí Só pra poder ver melhor Ah, eu vou pular naquele ali, vou pular naquele ali, Alequina Naquele ali, ó Eu vou pular primeiro que você, qual que você vai pular? Naquele ali, tá vendo? Aí eu vou também pular naquele ali O meu vai dar certo Vai dar certo, Alequina Eu acho que eu vou conseguir Não vou não, não vou não De perna aberta, não Ai, que droga Droga, Alequina, eu não consegui Eu também não Tava rindo da minha cara, porque eu errei Ai Toma aí, ó Você vai rir da cara dele, ô príncipe Pronto Alequina, então é isso Eu espero que todos vocês tenham gostado do vídeo Deixa o like, se inscreve E até a próxima Valeu, falou e fui E também tem o canal do Steve Que tá aí na descrição É nóis Um abraço Valeu